Abertura Bom prazer eu tirei da calma Com o que viste no corpo a alma Coração já bateu Bom prazer que me deu Bom prazer é para reparar na lua E desenhar a cara Pousar no fundo Porque do fundo eu sei E sei, sei, sei Tudo o que eu pensaria aqui vai E sei, sei, sei Tudo o que eu pensaria aqui vai Vim para seduzir o corpo sobre a mesa Para o conforto O relógio bateu Bom prazer que me deu Amanhã já não muda a hora Nem eu vou, nem tu vens de fora Nada te demoveu Bom prazer que me deu Bom prazer é para reparar na lua E desenhar a cara Pousar no fundo Porque do fundo eu sei E sei, sei, sei Tudo o que eu pensaria aqui vai E sei, sei, sei Tudo o que eu pensaria aqui vai Amanhã pelo sol aberto Irei ver se esta luz dá certo O arroz todo sou eu Bom prazer que me deu Veres fora nos meus sentidos Estava dentro do colorido O teu pelo no meu Bom prazer que me deu Bom prazer é para reparar na lua E desenhar a cara Pousar no fundo Porque do fundo eu sei E sei, sei, sei Tudo o que eu pensaria aqui vai E sai, 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 tudo que pensaria que vai E sai, 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 tudo que pensaria que vai E sai, 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 tudo que pensaria que vai Amanhã, bom prazer, eu ponho do que faço Eu vejo o sono, meu Deus ama quem me deu Bom prazer que me deu Longe à volta de cada esquina O teu passo ainda miro O dia desapareceu Bom prazer que me deu Bom prazer é para reparar na lua E desenhar a cara Posar no fundo Do fundo sai E sai, sai, sai Tudo o que eu quiser e aqui vai Sai, sai, sai Tudo o que eu quiser e aqui vai E sai, sai, sai Tudo o que eu quiser e aqui vai E sai, sai, sai Tudo o que eu quiser e aqui vai